15 itens estavam na ordem do dia da 22ª Sessão Ordinária do ano de 2018, aqui no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Ordem do dia, três redações finais, faremos votação simbólica. Item número um, redação final do projeto de lei 177. Item número dois, redação final do projeto de lei 759. Item número três, redação final do projeto de lei 803. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Agora, no painel item número quatro, segundo a discussão do projeto de lei número 260, a autoria, deputado Luiz Carlos Martins, dispõe sobre atendimento aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais nas agências bancárias, com pareceres favoráveis, com substitutivo geral da CCJ, subemenda de plenário, com pareceres favoráveis da CCJ. Vamos submeter ao voto, neste momento, o substitutivo geral, ressalvada a subemenda. Em discussão, o substitutivo geral. Em votação, votando. Aprovado, por unanimidade, vamos submeter ao voto a subemenda. Em discussão, a subemenda. Em votação, votando, da mesma forma. Pedimos o voto sim, manifestado através... Aprovado. Aprovado. Item número cinco, segunda discussão do projeto de lei 543, a autoria, deputado Ademir Bir, acresce os parágrafos quarto e quinto, e os incisos 1 e 2 ao artigo 1º da Lei nº 11.182, de 23 de outubro de 1995, que assegura o pagamento de metade do valor efetivamente cobrado para ingressos em casas, diversões, espetáculos, praças esportivas e similares aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, conforme especifica a lei da meia-entrada. Pareceres favoráveis com emenda da CCJ, subemenda substitutiva geral de plenário com parecer favorável da CCJ. Vamos submeter ao voto, nesse momento, a subemenda substitutiva geral. Em discussão, em votação, vamos testar o painel, vamos votar. Pedimos o voto sim. Está funcionando. 41 votos sim. Está aprovada a subemenda geral, substitutiva geral. Item número 6. Segundo a discussão do projeto de lei nº 99, a autora, deputada cantora Mara Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos sobre o uso de protetores de pescoço em hospitais, clínicas e laboratórios públicos e privados. Também com pareceres favoráveis das comissões, com emendas de plenário, com parecer favorável da CCJ. Vamos submeter ao voto, nesse momento, o projeto ressalvada às emendas. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 37 votos sim, 1 não. Uma abstenção. Está aprovado o projeto. Vamos submeter o voto às emendas. Em discussão, as emendas. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 40 votos sim. Está aprovado. Estão aprovadas as emendas. Item nº 7, segunda discussão do projeto de lei nº 700, a autoria, deputada Ney Leplevô, concede o título de utilidade pública, associação Rede Solidária Curitiba. Em discussão, em votação, votando. Em votação, votando. 36 votos. Está aprovado o projeto. Item nº 8, segunda discussão do projeto de lei nº 880, a autoria, deputado Stephanie Jr., concede o título de utilidade pública, associação Vida Animal. Em discussão, em votação, Votação, votando. Pedimos o voto sim. 35 votos sim. Está aprovado o projeto. Item nº 9, segunda discussão do projeto de lei complementar nº 2, A autoria do Poder Executivo, acrescenta e renumera os dispositivos que especifica da lei complementar nº 205, de 7 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os serviços de distribuição de gás canalizado no Estado do Paraná, de que trata o artigo 9 da Constituição Estadual. Pareceres favoráveis em regime de urgência, com emenda de plenário, com parecer da CCJ favorável. Nós vamos submeter ao voto, neste momento, o projeto. Ressalvada a emenda. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, eu peço aos deputados que integram a base de apoio ao governo, o voto sim, considerando a importância desse projeto, porque ele regula também toda a produção de gás a partir da biomassa, e é um marco regulatório importante para a economia paranaense. Eu peço o voto sim. Votando, senhores deputados. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Vamos submeter o voto à emenda. Em discussão, a emenda. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 41 votos. Está aprovada a emenda. Item número 10. Segundo a discussão do projeto de lei 98, Autoria Poder Executivo, regula o exercício do poder de polícia administrativa pelo corpo de bombeiros militar e institui normas gerais para execução de medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres. Também com pareceres favoráveis, em regime de urgência, com emenda de plenário, com pareceres favoráveis da CCJ. Vamos submeter ao voto, neste momento, o projeto ressalvada a emenda. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Vamos submeter ao voto a emenda. Em discussão, a emenda. Em votação, votando. 38 votos sim. Está aprovado a emenda. Item número 11. Segundo a discussão do projeto de lei 103, Autoria Poder Executivo, autoriza o Instituto Ambiental do Paraná a efetuar a doação do imóvel que especifica localizado no município de Pitanga. Em discussão, em votação, votando. Pedimos o voto sim. 39 votos sim. Está aprovado o projeto. Item número 12. Segundo a discussão do projeto de resolução número 4, Autoria da Comissão de Tomada de Contas, aprovação das contas, senhores deputados. Em discussão, em votação, votando. 33 votos. Está aprovado o projeto. Item número 13. Projeto de lei complementar. Sempre lembrando que precisa de 29 votos. 28. Item número 13. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 1. Autoria Poder Executivo, altera a redação do artigo 44 da lei complementar, número 163, de 29 de outubro de 2013. que institui no Estado do Paraná o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no artigo 143 da Constituição Estadual, de conformidade com as normas que especifica. Em regime de urgência. É discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 38 votos sim. Está aprovado o projeto. Vamos ao item número 14. Primeira discussão do projeto de lei número 99, Autoria Poder Executivo. Institui o fundo de inovação das microempresas e empresas de pequeno porte do Paraná. Em discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 33 votos. Está aprovado o projeto. Item número 15. Primeira discussão do projeto de resolução número 6, Autoria Deputada Escanavaca, Bernardo Cardi, Tião Medeiros, Ademir Bir, Usen Bacri, Paulo Litro. Aprovo o relatório final da Comissão Parlamentar de Enquere para investigar a regularidade do recolhimento e do pagamento de tarifas portuárias praticadas pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Em discussão. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. 33 votos. Está aprovado o projeto. Uma nova sessão foi marcada para a quarta-feira, no horário regimental. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.